Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje pessoal a gente tá aqui para o primeiro vídeo de uma série que eu acho que eu vou começar no canal Que se chama Ache o Brinquedo Bom, eu não estou sozinho, eu estou juntamente com o Pedro Oi galera Estou juntamente também com o Rick Oi E pessoal, como é que vai funcionar? Basicamente, como vocês estão vendo, a gente tá no mapa do Toy Story Muito legal, olha que mapa bonito, o mapa é gigantescamente gigante É muito bem feito Cara, é muito bem feito E tem vários baixemorianos, vários pedrinhos e vários Rick's aqui embaixo E o objetivo é, a gente vai ficar escondido aqui E alguém, né, o pegador vai ter que encontrar o verdadeiro Só que, ele vai ter 3 perguntas Ele pode perguntar o seguinte, ele pode perguntar Kauê, aqui tá quente? Aí se eu tiver, se tiver perto de mim eu vou falar Aqui tá quente Mas caso ele tiver longe eu vou falar Aqui tá frio Então basicamente vai tá quente ou frio Ele só pode perguntar 3 vezes E aí escolher, beleza? O que vocês acham, galera? Será que quem vai ganhar? O Pedro ou o Rick ou o Baixa Memória? O Pedro Bom pessoal, lembrando que se você curtir já vai me entrar lendo o gostei Vamos tentar chegar a muitos likes Tentar chegar a 10 mil likes no primeiro dia Se tiver muitos gosteis eu trago o segundo vídeo Beleza? Então vamos lá Seguinte, quem vai começar? Eu vou deixar o Rick começar, hein Pedro? O Rick vai começar? Tá, mas se o Rick vai começar Rick vem cá, vem cá Chega aqui Você vai ficar dentro dessa sala Tá bom? Você vai ficar dentro dessa sala Você vai achar um lugar Pra você poder sair sem ser o da frente Vem cá, Baixa Ele vai ter que achar um lugar daqui Pra poder sair A gente não vai falar Baixa, vambora Já tá valendo A gente já pode esconder, então? Já pode esconder, então Tá, então vambora, vambora Que da hora, eu curti Vai, beleza Vai, Pedro Fica do meu lado Vamos tentar ficar junto Achei, hein? Não achou nada Achou o lugar? Ah, já tá descendo, então Já tá descendo Pedro, vamos ficar aqui, aqui, aqui Boa, boa, boa Eu já fiquei aqui parado Eu posso sair, já? Pode, claro que pode Pode vir, pode vir Tô indo, então, hein Ó, pessoal Só pra vocês terem noção, hein Game Mod 0, viu, o Rick? Ah, Game Mod 0, ok Não, não, não Ele pode ficar no Game Mod 1 Só a gente Só não pode voar Só não pode voar Não posso voar? Não, não pode voar Não, pode, pode Daí vocês me veem melhor Vocês me veem melhor Sabem onde eu tô Pra falar Pode voar, pode voar Só a gente que não, né? A gente tem que ficar no Game Mod 0 Então se você bater E não der dano Você errou A gente toma dano É agora Eu posso bater quantas vezes eu quiser? Não, pode Você pode Ok Só que você só tem três perguntas O cara vai ficar metralhando Todo mundo Não posso não Eu trouxe o cenário aqui Eu acho que voando Vai ser muito fácil Ele vai Ele vai chegar logo Baixa Não, relaxa Relaxa Tá quente ou frio? Eu tô aqui quietinho Ó, ó Seja o Mob, hein, ó Nossa, mas tem um problema Tem que ficar paradinho O Exo Calma Ô, baixa Oi Tá quente? Ah Tá morno Morno Tá morno Tá morno Tá morno Eu tô até quentinho aqui Porque, né Eu não quero dar muita dica Ai, meu Deus do céu Gente, que tensão Ele não sacou Eu tentei bater em um Rick Agora que eu parei pra pensar Nossa Só pra lembrar Tem os três aqui Tem o Rick O Pedro e o Cauê Ai, se ele bater no Rick Com certeza Que tensão, gente E aí, Pedro? Tem muito Pedro nesse lugar, Jesus Gente, que que é isso? Tô com medo Caraca, tá fácil, mano Tá não Ô, Pedro Caraca, velho Não, peraí Não vou perguntar agora, não Peraí Ai, papai Gente Eu vou dar um minuto Eu vou dar um minuto Vai, começou o minuto Vai, vai, vai Pedro, você sentiu essa, hein, Pedro? Nossa, vai Você tem 30 segundos Pedro, tá quente ou frio? Tá frio, Zaz Tá frio Frio, frio Ai, meu Deus Só tem mais um, perguntada Peraí, tá bom 20 segundos Pedro, quente ou frio? Frio Frio Olha, olha que Ele foi safado, o Rick Mas tudo bem Eu ainda estou vivo Eu ainda estou vivo E acabou o seu tempo Acabou Vou mostrar onde eu estava Ó, ó, ó Peraí, fica olhando Peraí, peraí Peraí, ó Nossa Eu não vi mesmo, velho Caraca, então como ele achou o Pedro Ô, Pedro, você vai ser o próximo agora Vai lá Tá bom, então já vou lá Ô, Rick, eu vou ficar junto contigo, hein Ok Caraca Eu acoltei Nossa, teve uma hora, Rick Sério Que você passou do meu lado Eu falei, meu Deus Aí eu fiquei com o coração batendo Eu falei, não deu Não dá, não dá, não dá Mas aí você passou reto Aí eu desacreditei Tá, Pedro Não vale olhar aí, safado Olha o Olha esse Pedro Eu estou preparado Ô, Pedro, dá para olhar aí, safado Não, não olha aqui não, hein Pedro, vai Não vale Vai, vai, vai Posso? Peraí, peraí Não, não, não Vamos esconder aqui Rick, Rick Oi É, calma, calma Eu vou, eu vou ficar Putz Putz Tá, calma, calma Ô, peraí, eu esqueci da GameMod 1 Peraí Pode, pode, pode Pode GameMod, oh, GameMod 0 Tem que ser Estou descendo Beleza Estou descendo Para brincar na neve Com o Butchase Vai, Pedrinho Eu acho que eu peguei a estratégia Galera, eu tenho uma estratégia na cabeça Ó, ó, a estratégia Vira E bate Vira E bate, ó, ó Ih, apertei o botão aqui, errado Nossa Ih, gente, aqui, ó Ó o cara modo turbo aqui, ó Ó, ó O cara tá brincando, ó Ih, gente, será? Brincando de quê? Brincando de quê? Será? Eu acho que eu tô perto de alguém, hein Hein? Parece que eu vi dois gatinhos Cadê os dois gatinhos? Nossa, ando voando aqui, ó Tão que nem louco Tão com medo, né? Tão com medo que aqui o cara é louco Tão com medo que o cara aqui é louco Ah, eu sou muito safadinho Cê viu, Luque? Eu vi isso aí, Bacha Eu vi isso aí Ah, vocês não viraram outra pessoa, né? Não, não, não Gente, se eu apertar o botão direito Aparece Hello Pedro DBR, sabia? Então se eu apertar o botão direito Não, não, não vale Não vale Não vale Para que a gente tá de olho aí Tá bom Não vale Safado Ô, o Pedro bate muito rápido, cara É o cara do PVP, né? Ai, ai, ai Dorme bem, Rick E... Ah, que droga Nossa, eu tinha mudado de localidade Baixa, olha pra mim Baixa, olha pra mim Traíraça Dorme bem Nossa, que traíra, vai Eu vou dar TP Bom, o Pedro conseguiu ganhar Na verdade Mas o Pedro é bom de PP Ficar batendo aí Ô, Pedro, acho que eu vou mudar essas regras aí Pra você não ficar batendo, safado Mas só pra mim? Só pra você O Rick é de boa Você que é R do PVP Tá, vamos lá Tá bom, vai Vai, se escondem aí Que eu vou entrar agora no Game Mod 1 Tá bom Vocês vão ver agora o Cauê, véi Em ação Vocês vão ver o que é o Cauê Ih Enquanto vocês falarem, já, hein Calma Pera aí Ainda não, ainda não Já, já Espera aí, você já pode descer Você não sai pela frente, tá? Tá É, você não sai pela frente Tá bom, pode ir Pera aí, pera aí Tô me escondendo aqui Aqui é um bom lugar Pode, pode ir Pronto Vai, beleza Bom, galera Vamos lá, né Eu vou Eu vou Não, eu tô batendo no Cauê Mano, eu vou colocar onde eu acho que eles estão, véi Ó, por aqui Ó, o Rick Rick Oi Rick Pedro Pior que eu tenho que ficar de olho nos dois, né É, pior que eu tô bem pertinho, véi Bem pertinho Bem, de onde? Eu tô quase abraçando o Pedro aqui É um beijinho aqui, vem Vamos mandar juntinho aqui Vamos dar pra ele ver É Caraca, é complicado Embaixo tá com medo, hein Embaixo tá com medo, hein É difícil, é difícil É fácil não É difícil não, né Não é fácil nem difícil, né É bem difícil Opa Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Opa Opa Não, vale Tio maranha Aranha me batou Ela viu o Rick, valeu Agora só falta o Pedro E aí, Rick Mano, que mancado O Aranha bateu É sério Que brincado, mano O Aranha me deu dois hits ali Mano, eu só entendi que o Pedro deve tá do lado aqui, véi Vocês vão ver Esse é o Pedro Pedro Ah, aqui é o Pedro, ó Ó Ah, não Ai, quase Quase, quase Ô Pedro, eu tô quente ou frio? Frio Caraca, então ele tá do outro lado Tem certeza? E se eu tiver no meio? É, então Se eu tiver te vendo já Não, com certeza você tá me vendo Vendo muito bem Agora eu não estou vendo muito bem Já estou dando dicas Já está muito longezinho Ó, vou ficar aqui sentadinho no sofá assistindo Que isso, véi Pedro, quente ou frio? Frio Que isso, véi Ah, não Peraí, então meu último eu vou gastar aqui, véi Quente ou frio? Tá frio Mas Ah, não, véi Véi Não é possível isso, cara Eu sou muito bom Eu sou muito bom Pedro 20 segundos Ah, não Ah, não 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 Mano 15 segundos Pedro, quem que é o Pedro? 14 Ah, não, ele tá metendo a louca 13 12 11 Vai, 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 não, não 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Perdi Acabou Cadê eu? Pera, vai, cadê tu? Onde você acha que eu tô, vai? Vai pro spawn Olha na minha direção, baixa Não Vem no spawn Vem no spawn aqui, ó Eu tô aqui, tô aqui em cima Ah, não, ele não tá aqui, não Não, 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 não Não, não, pera, pera Olha pra mim embaixo, olha pra mim embaixo Boa, Pedro Filho do avião Nossa, ele tava com Ah, velho Ele tava até com uma capinha que eu não vi, velho Como é possível, Brasil? Vem cá, abaixo Vem dar o seu beijinho aqui em mim É, galera Não deu pra eu ganhar hoje Mas se você curtiu esse vídeo Por favor, não se esqueça Do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Eu vejo vocês até amanhã Se inscreva no canal do pessoal que participou do vídeo Do Rick Do Pedro Que são canais que eu recomendo bastante E é isso Muito obrigado Um grande abraço do Cauê Falou E tchau Tchau